E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu venho fazer um teste específico sobre extrator. Nós temos um vídeo no nosso canal do YouTube, número 23, onde eu falei sobre regulagem de pressão de extrator, como fazer o teste para verificar a pressão, enfim, vai lá dar uma olhada. Um de nossos assinantes, ele disse que as pistolas não precisam do extrator para funcionar. E, enfim, ouvi outras opiniões, eu mesmo me reportei achando que realmente só as pistolas 635, 22, que tem um estojo mais leve, funcionam, mas eu acredito que se ele fez essa afirmação, ele já deve ter feito esse teste. Então, para ser justo, eu tirei o extrator de uma 40, de uma Alpha Tracker 1, que está aqui para a gente transformar ela em Alpha Tracker 2, e de uma MD2 que a gente customizou, bem bacana, vou mostrar logo, eu tirei o extrator também. Eu vou fazer uma sequência rápida de tiros, como se fosse uma competição, para que isso se comprove, e logo a gente vai ver, então, bons tiros. Eu vou começar pelo 40, então, ou vocês querem que eu comece pelo 380? Não, vamos seguir a ordem aqui, 380, certo? Eu devo ter uns 10 tiros aqui, aqui a nossa MD2, né, cromo duro, alívio de peso, estriado, enfim, amaciamento, gatilhos, acessórios da visão, uma arma bem bacana, bem equilibrada, vou fazer uma sequência rápida. Funciona? Funcionou, extraiu, você tem razão, hein? Agora nós vamos para o 40, certo? O 40, eu acredito que não vai funcionar, porque ele trabalha com uma pressão bem maior, correto? Acabou. Vamos de novo. Viu que ele tem até dificuldade de sair puxando manualmente. Então ficou empate, certo? A pistola 380 ela expeliu, ela extraiu perfeitamente, eu vou fazer, vamos dizer assim, uma observação. Essa pistola é uma pistola nova, então eu não sei, eu vou até repetir talvez na frente esse teste com uma pistola que já está com um cano mais utilizado, que ela pode ter alguma deformação, ou que está com uma carga mais forte, eu fiquei curioso pra caramba agora também. Eu vou repetir esse teste no 380, mas então aí pessoal, quando quebrar esse trator, tira esse trator na 380 e mete bala. E a 40 realmente ela não funciona e eu acredito que daqui pra frente eu faria também o teste com a 45, mas eu não consegui tirar a placa do percussor da Taurus, do meu amigo Thiago aqui do Diário da Tirador. Até uma dúvida que eu tenho como armeiro, eu não sei porque a placa da Taurus 45 ela vem com um rebite, ela tem uns rebitezinhos e ela é colocada sob pressão pra dentro, a gente precisa de uma ferramenta, de um sacapino, um apertar, outro bater pra tirar isso, a gente elimina isso, eu vou eliminar da tua arma também Thiago. Então eu não consegui tirar o extrator agora e eu não vou amarrar minha equipe aqui pra isso então. Mas posso repetir o teste na 45, vou fazer isso então. Valeu! Tchau! Tchau!